Salve galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Tela dos Games, vamos continuando com a série de Duke Nukem Time Tokio, aqui no nosso detonado 100%. Bom, chegamos em Holy Terror, Terror Sagrado. Eu preciso localizar a entrada escondida do esgoto, assegurar Bell Tower, é uma torre. Use só a força para fazer alguma coisa sagrada, não deu para entender direito aquilo ali. Bom, então aqui, incendiário RPG, agora não é mais RPG, é incendiário RPG. O que eu gosto desse upgrade é o seguinte, o dano do Duke Nukem sofrer com essa incendiário RPG é menor, né? Eu posso atirar um pouco mais de perto e o tiro também é mais forte nos inimigos. Isso que deixou muito boa essa incendiário RPG. Tem mais ali, ó. Opa! Ah, pena que ele não se vira assim andando, ó. Ia ser top demais. Essa missão aqui, galera, ela tem 4 segredos, essa daqui, ela não tem cronômetro surpresa, né? Essa aqui é missão para shotgun, muito bom. Olha aqui, look here. Tá com toda essa shotgun, mano, muito bom. Muito bom. Esse corre para a morte. O Shotgun está com tudo. Eu sou eu aqui primeiro aqui tem uns segredos, HP uma dessas vidraças vai para um lugar secreto é essa aqui do meio olha só que maravilha, dá para levar 10 granadas dessas aqui o primeiro segredo está aí, falta 3 olha aqui Atomic Health Invisibilidade Invisibilidade Crossbow Zero Shotgun Invisibilidade Aqui tem mais Bom, acho que é pra cá, mano Tinha uma entrada por aqui Opa Parece que o lugar está terminado, não é? Ainda me acertou esse verme. Posso mais lançar chamas. Usar ele para quebrar essas caixas. Não tem nada aqui também. Deve ter algum segredo aqui. Essa porta aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui em cima. Aqui não tem nenhuma textura diferente. Então é só aqui que abre. Então... ... ... ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Me lembro que um desses negócios que dava pra mexer, mas aqui não é o caso. Opa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. não vai queimar aquilo ali, eu achava que era 50 que armazenava essa crossbow, acho que é 100 estava abaixo do meu estoque de munição de shotgun tem que pular bem na ponta ali jetpack esse cara cair aqui eu acho que perde uma gapinha em, eu acho que perde e e eu tô achando que eu tenho que subir ali aqui merece um tiro de RPG olha lá cara, ele pegou ai meu toma limpei eu te derrubo um novo caos muito para o sinal ai já era, tá finalizado então galera a missão Holly Terror, isso aqui foi a última missão dessa etapa medieval né, a partir da próxima parte vamos novamente para o primeiro nível do jogo, só que vai estar de novo totalmente diferente, acho que o nome do nível é Pig Factory, fábrica de porcos, alguma coisa assim, então é isso, vou ficando por aqui encerrando mais uma parte da série, obrigado a todos que acompanharam e falou!